Vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações pra gente direto da CBN Campo Grande. Oi Matheus, bom dia pra você. Quais são as informações nesta segunda-feira? Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, Ana, o fim de semana foi de muitos esportes aqui na capital e também no estado. Os Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul voltaram após nove anos e foram realizados aqui na capital, entre a quinta-feira e o domingo. Ao todo, 21 municípios foram representados em quadro. Participaram tanto equipes com jovens, na faixa etária dos 15 aos 17 anos, que foram selecionados com base na colocação dos Jogos Escolares da Juventude, e também times adultos, que foram indicados pelas federações de cada modalidade. Os times aqui de Campo Grande foram campeões de três categorias, o futsal feminino e o handball masculino e feminino. O basquete ficou com ponta por ano masculino e com dourados no feminino. O futsal masculino foi vencido por sonora e o vôlei ficou com dourados no masculino e corumbá no feminino. E na soma das pontuações, a capital ficou com o título geral dos Jogos. Além disso, o fim de semana também foi de rodada na Série B do Campeonato Estadual. O corumbainse venceu a portuguesa por 2x1 no duelo pela ponta da tabela. Agora o time de corumbá lidera a competição com 7 pontos. O náutico venceu o misto por 3x1 e São Gabriel bateu o União ABC por 2x1. A situação fica complicada tanto para o União ABC aqui da capital, que ocupam os dois últimos lugares. Ana?